Olá, eu me chamo Rodrigo Camargo de Godói, eu sou professor no Departamento de História da Unicamp e eu gostaria de convidar a todas e todos para o Fórum Permanente Desafios da Notícia no Século XXI, Democracia, Fake News e Divulgação Científica. Debater a produção e circulação de informações nesse momento é o nosso objetivo, discutindo o lugar da imprensa como um campo de negociações e de tensões sociopolíticas, no qual fake news, boatos, rumores, desinformação e censura colocam um desafio à credibilidade jornalística e à ciência. O Fórum acontecerá no dia 3 de novembro de 2020 e terá duas mesas. A primeira, legislando a notícia, terá a participação do senador Ângelo Coronel, da deputada Luiziane Lins e de Flávia Campuzano, da agência Lupa. A segunda, como divulgar ciência em tempos de fake news, terá a participação da professora Leda Gitaí, do Instituto de Geosciências e do Grupo de Estudo da Desinformação em Redes Sociais da Unicamp, de Paulo Talarico, da agência Mural de Jornalismo das Periferias, de Rafael Evangelista e César Augusto Gomes, do Labjor Unicamp. O Fórum, uma realização do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o Labjor, e do recém-criado Núcleo de Estudos da Edição, Imprensa e Literatura, o NELIN, ligado ao Departamento de História da Unicamp. Muito obrigado.